Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que vai estar também disponível aí no mês de julho Mas tudo que a gente mostra, abençoado assim, que vai pro ar A gente tem um cuidado de voltar aqui e colocar o link da receita Esse vídeo aqui vai ser publicado dia 1º de julho, às 4 horas da tarde Mas como eu falei, já vem o link pra cá De e das outras coisinhas que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? É muita novidade no canal Muito passo a passo novo, né? Como eu falei, que eu vou trazer muita coisa que eu já tenho no nosso canal Nas panelinhas A esmaltada, que é amarelinha, e a vermelha, que é de cerâmica Você vai começar aqui até ter condições de adquirir as panelas, né? Porque o sonho de todo mundo é ter as panelas Mas eu tô vindo nesse formato pra te dar, nesse momento, essa possibilidade De fazer tudo aqui Podendo ser na de 2 litros e no de 5 litros E depois as coisas vão melhorando Você vai passar pra tudo, né? Ali eu fiz aqui no frasquinho E passei pras forminhas do site MVM, que eu em parceria com o canal É o sonho de todo mundo Mas, Vânia, hoje eu não tenho condições Eu tenho frasco E não tenho essa forma pra colocar Onde que eu vou pôr minha receita Na caixinha de leite Você vai começar lá Depois vai passar Ter condições e vai estar adquirindo, né? Então as coisas é desse formato Devagarzinho e sempre Com Deus do nosso lado a gente consegue tudo Aqui, gente, que lindo Esse aqui Eu coloquei um ingrediente no meu sabão líquido caseiro Ele ficou nesse porte Olha aqui É sonho Esse também Assim que for pro ar O link vem pra cá Esse limpa tudo aqui também É sonho Vai dar possibilidades pra vocês que não mexem com soda Vou mostrar aqui uma massa Lotada de sabão Olha aqui que lindo Esse sabão, gente Ele também foi feito no frasco de amaciante de 5 litros É uma receita grande Tá no ponto aqui pra ser ralado E nessas cores aqui Eu usei os corantes do site MVM também Nem a soda cáustica, gente Consegue abaixar os tons desse corante É corante profissional Pra todo o ramo da saboaria Pra sabão Pra sabonete Sabões líquidos e detergente E amaciantes Então, você tendo um corante desse Você vai poder colocar em tudo que você faz Ele rende muito Isso Aqui são duas receitas Olha que lindo, gente É... E quer uma receita de sabonete pra frente? Mini sabonete Pra você De repente quer ganhar uma cartela de cliente No seu setor, né? Fala Nossa, Vânia Não tem como eu dar um sabão grande Um sabonete grande Pro meu vizinho Mas faz no pequenininho E vai... Deu 30 sabonetes aqui Se você der um pra cada vizinho E desses 30 Pelo menos 10 Começar a comprar de você Você já vai começar a ter uma renda, né? Aqui, como mini sabão Renderam 38 Também Mas de repente você fala Vânia, minhas condições financeiras É ótima Dinheiro não é problema Pra mim Eu quero fazer pra doar É uma receita também Perfeita pra doar Porque rende muito, né? Então nesse momento Que o mundo tá passando aí Com essa pandemia do coronavírus Se é o sabãozinho Que tá lavando Matando Já lavando Lavando e matando, né? Matando esse coronavírus É perfeito, né? A gente fazer pra doar Pra tá lavando as mãos, né? Fica um sabão individual Pra cada um Não é 3, 4 pessoas Que vai usar o seu sabão Seu sabonetinho Só você Tanto um como o outro Dá pra lavar as mãos E assim que o vídeo For pro ar, né? Tudo vem pra cá É sonho Deixa eu colocar aqui Pronto Então como eu falei O canal é pra dar possibilidades Pra tudo pra vocês Olha que lindo Aqui as essências também, gente E tudo leva o nome do canal Essência Nível Pra sabonetes Outra aqui também Olha isso Outra essência Pra sabonetes Só que o site tem Todas, né? Como eu falei Desde o amaciante A essência Homo Comfort Down Tudo Mamãe Bebê Toda Em qualquer vídeo Do canal Que vocês entrarem Tem o link Do site MVM Que é em parceria Tanto esse Do vlog Da agora Como qualquer outro Vídeo do canal Entrou lá E clicou Falavão Eu já tenho condições De adquirir qualquer coisa Lá no site Uma forminha Que seja uma essência Que seja uma barrilha Um bórax Um bicarbonato As panelas, né? O site também Tá tendo a soda Cáutica Sol Também Que é a melhor soda Do país Tem também Então ele tá abrangindo Muita coisa E sem falar Nas forminhas Que é o xadózinho De todo mundo aí Todo mundo quer ter, né? Porque é muito tranquilo A gente desenformar Um sabonete Uma forminha dessa Olha que lindas Aqui alguns modelos Gente Não daria pra gente Mostrar Tudo num vídeo Não Mas no momento Que você clica No link Lá Você vai ver tudo Tá bom? E lá também tem O zap deles Qualquer dúvida Você pode entrar No zap da loja Do site da loja Que eles vão estar Respondendo vocês Tá bom, meus abençoados? Fiquem atentos aí Assim que for pro ar Vem pra cá Siga o canal, gente Nas redes sociais No face Vânia Aventura Leandro No Instagram Vânia Dicas Caseiras E na página também Lá tá com o nome Vânia Dicas Caseiras também E qualquer dúvida Vocês podem estar entrando No contato comercial Do canal Que a gente responde Dúvidas por lá também Sendo que a gente Corre os comentários Do canal inteiro E na comunidade também Porque todas as postagens Do canal Tá tudo na comunidade A gente movimenta Muito a comunidade Podem estar entrando Lá também Que as perguntinhas Que vocês fazem Os comentários Chegam aqui pra gente também Tá bom? Mais abençoados Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau